Confie na sua alma. Libere a necessidade de pedir permissão para seu crescimento espiritual. Não é necessário entrar em contato com amigos, parentes, entes queridos ou outras pessoas significantes. Sim, um par adicional de olhos pode ser útil. No entanto, se você precisar perguntar antes de fazer qualquer movimento, você não está permitindo que o processo aconteça naturalmente. É hora de começar a confiar em sua alma. O universo presenteou você com a habilidade maravilhosa de saber quando é hora de avançar. Comece a ouvir. O Criador. Temporário. Está tudo bem sentir dúvida, dor, medo, insegurança e similares. O desafio surge quando você os abraça e os mantém. Se você escolher tratá-los como visitantes temporários em sua existência, então é isso que eles serão, nada mais. Criador. Blog de coração a coração. Tradução Vilma Capuano. Locução Maria Stella Lecoque Miller. Fui grape importantes. Luaede. Fluca finance anos o compass. D gordura mais FM. Ser do nosso caminho.